A dica de hoje são esses belíssimos brincos em tom dourado com design super moderno para fazer combinações incríveis com os seus looks Os brincos dessa seleção são peças maiores para quem gosta de acessórios mais marcantes e gosta de passar essa presença marcante através do visual São peças que finalizam o look com muito estilo Os acessórios dourados são acessórios coringas de se ter no guarda-roupa feminino Eles ressaltam nosso tom de pele, principalmente no verão Valorizam os penteados, garantindo contraste com cabelos em tons mais escuros E harmonizando com cabelos de tons mais claros E ainda permitem um efeito sofisticado ao visual Está gostando dessa seleção de brincos? Quer ver outras peças ainda mais lindas aqui no canal? Deixa para a gente saber nos comentários Amei os brincos! E vamos trazer várias outras dicas incríveis para você Os brincos maiores com desenhos mais ousados causam aquele impacto no visual E são perfeitos para serem usados à noite Um exemplo são os brincos cascata Que deixam esse impacto E são perfeitos para compromissos que a mulher tenha que ir à noite Os modelos de brincos assimétricos também podem ser usados à noite E são perfeitos para serem usados em uma festa, por exemplo Você gostou desses lindos brincos? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Não esqueça de ativar as notificações para receber as nossas novidades E compartilhe também com as amigas E compartilhe também com as amigas